Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o discurso do Papa à Cúria Romana antes do Natal, quando o Papa lembrou as diversas doenças que atingem a Igreja, nos seus membros, nos bispos, padres, batizados, religiosos e religiosas. Doenças que certamente estão presentes em nós e das quais devemos ter todo o cuidado, detectá-las para poder vencê-las e superá-las. Tomar consciência do que atrapalha a nossa vida de cristãos, que impede de viver autenticamente o Evangelho, para podermos dar um testemunho bonito a Jesus Cristo. Depois de ter falado de muitas doenças, o Papa lembra também a doença do acumular. Ou seja, quando o apóstolo procura preencher um vazio existencial no seu coração, acumulando bens materiais, não por necessidade, mas apenas para se sentir seguro. Na realidade, nada de material poderemos levar conosco, porque antes ou depois vai chegar também a morte para nós. E a morte não pode ser vencida com o dinheiro. E todos os nossos tesouros terrenos, mesmo que sejam presentes, não poderão jamais preencher aquele vazio antes. Torná-lo-á cada vez mais exigente e profundo. A estas pessoas, o Senhor repete, Dizes, sou rico, enriqueci e nada me falta. E não te dás conta de que és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego, um nu. A acumulação apenas torna pesado e retarda inesoravelmente o caminho. E aqui o Papa lembrou uma anécdota, uma história. Diz-se, outrora os jesuítas espanhóis descreviam a companhia de Jesus como a cavalaria ligeira da igreja. Lembro-me, diz o Papa, de um jovem jesuíta que mudava de casa. E ao carregar num caminhão nos seus muitos haveres, malas, livros, objetos e presentes, ouviu um velho jesuíta que o estava observando dizer para ele, com um sorriso sábio, E esta seria a cavalaria ligeira da igreja? As coisas que nós transportamos são um sinal desta doença. Outra doença lembrada pelo Papa é a doença dos círculos fechados, onde a pertença ao grupo se torna mais forte do que a pertença ao corpo. Em algumas situações, ao próprio Cristo. Também esta doença começa sempre com boas intenções, mas com o passar do tempo, escraviza os membros, tornando-se um cancro, um câncer, que ameaça a harmonia do corpo e causa um mal imenso às pessoas, que causa escândalos, especialmente aos nossos irmãos mais pequeninos. A autodestruição ou o fogo amigo dos companheiros de armas é o perigo mais insidioso. É o mal que fere a partir de dentro. E, como diz Cristo, todo o reino dividido contra si mesmo será devastado. Há uma outra doença. Há do lucro mundano, dos exibicionismos, quando o apóstolo transforma o seu serviço em poder e o seu poder em mercadoria para obter lucros mundanos ou mais poder. É a doença das pessoas que procuram insaciavelmente multiplicar o seu poder. E, para isso, são capazes de caluniar, difamar, desacreditar os outros, inclusive nos jornais e revistas. Naturalmente, para se exibir e demonstrar-se mais capazes do que os outros. Também esta doença faz muito mal ao corpo, à igreja, porque leva as pessoas a justificar o uso de todo e qualquer meio com tanto que alcancem tal fim. Muitas vezes, em nome da justiça e da transparência. Isto, diz o Papa, faz-me recordar um sacerdote que chamava os jornalistas para lhes contar e inventar coisas privadas e confidenciais dos seus confrades e paroquianos. Para ele, contava apenas aparecer nas primeiras páginas, porque, deste modo, sentia-se forte, fascinante, causando tanto mal aos outros e à igreja. Coitado, diz o Papa. Naturalmente, todas estas doenças e tentações, diz o Papa, são um perigo para todo cristão e para cada comunidade, cada cúria, cada congregação, cada paróquia, cada movimento eclesial. E podem atingir, seja a nível individual, seja comunitário. É preciso deixar claro que o único que pode curar qualquer uma destas doenças é o Espírito Santo, a alma do Corpo Místico de Cristo, como afirma o credo nisseno Constantinopolitano. creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, que cura, que salva, que liberta. É o Espírito Santo que sustenta todo o esforço sincero de purificação e toda a boa vontade de conversão. É ele que nos faz compreender que cada membro toma parte na santificação do corpo e no seu enfraquecimento. É ele o promotor da harmonia de São Basílio. E Santo Agostinho observa, enquanto uma parte adere ao corpo, a sua cura não é impossível. Pelo contrário, o que foi cortado não pode ser tratado nem curado. A cura é fruto também da conscientização da doença. Quando a pessoa toma consciência que está doente, é da decisão pessoal e comunitária de se curar, suportando com paciência e perseverança o tratamento. Quantas pessoas que não querem ser tratadas, que não querem reconhecer que estão doentes, aí que a doença piora. Portanto, chamados durante todo o tempo do nosso serviço e da nossa existência a viver segundo a verdade no amor, precisamos crescer em tudo para aquele que é a cabeça, Cristo. É a partir dele que o corpo inteiro, a igreja, bem ajustado e unido, por meio de toda espécie de articulações que o sustentam, segundo uma força, a medida de cada uma das partes, realiza o seu crescimento como corpo para se construir a si próprio no amor. Aqui o Papa lembrou de alguém que escreveu que os sacerdotes são como os aviões. São notícias apenas quando caem, mas há tantos que voam, muitos criticam e poucos rezam por eles. É uma frase simpática, mas também muito verdadeira, porque esboça a importância e a delicadeza do serviço sacerdotal. É o grande mal que um só sacerdote que cai pode causar a todo o corpo da igreja. Precisamos pedir a Deus e a Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, que cure as feridas do pecado que cada um de nós traz no seu coração e que sustente a igreja a fim de ser sã e sanadora, santa e santificadora para a glória do seu Filho e para a salvação nossa e do mundo inteiro. Peçamos-lhes que nos faça amar a igreja como Cristo, seu Filho, nosso Senhor, amou e que tenhamos a coragem de nos reconhecer pecadores e necessitados da sua misericórdia e que não tenhamos medo de deixar a nossa mão entre as suas mãos maternas. Deus nos abençoe neste propósito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.